Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um passo a passo sobre como desenhar um polígono no QGIS. Isso aqui é um detalhe simples, mas o QGIS tem várias opções, tem várias ferramentas que a gente consegue mexer, então talvez na primeira vez você está com essa dúvida e a gente vai fazer esse passo a passo aqui bem rapidinho. Eu já estou com a minha camada do Google Satellite aqui no meu computador, já está aberto aqui no QGIS certinho. Se você quer aprender como que abre a camada do Google Satellite, outras camadas, outros mapas aqui no QGIS, a gente já tem um vídeo no canal falando sobre isso, então corre lá nesse vídeo para você também conseguir abrir uma camada e trabalhar em cima de alguma área desejada. Eu estou aqui em um lugar aleatório aqui do mapa, apenas para a gente trabalhar como exemplo, então sem mais delongas, a gente vai aqui nessa parte de cima, tem várias opções, a gente vai ficar nessa terceira, onde tem esse Vzinho com esses pontos, que é uma nova camada de shapefile. Vai aparecer aqui essa janela para a gente colocar o nome do arquivo e a gente não vai escrever o nome do arquivo diretamente aqui. A gente clica nos três pontinhos aqui do lado e aí a gente já vai escrever o nome aqui no nosso computador, que já vai ficar salvo aqui. Eu vou colocar como arquivo 1, lembrando que não pode colocar espaço no nome, então se você quiser colocar algum espaço, coloca o underline embaixo e prontinho, já salvei aqui a minha camada. Esse aqui está atrapalhando um pouquinho, deixa eu tirar aqui para conseguir salvar aqui. Ele vai perguntar também, ele ainda não vai aparecer a opção de salvar, porque você tem que colocar o tipo de geometria. E o tipo de geometria que a gente quer utilizar aqui é o polígono, então basta clicar aqui, colocar um ok e a camada já apareceu aqui do lado. Porém, a gente não tem nada desenhado nessa camada ainda. Então a gente deixa selecionado aqui na camada onde está, e aqui em cima vai aparecer esse lápis amarelinho como opção para a gente clicar nele. Clicando, vai habilitar outras opções aqui do lado, e para adicionar o polígono a gente vai nesse polígono pequenininho, nesse verdinho aqui. Então basta clicar e ele já vai aparecer meio que esse pontinho aqui, onde a gente vai marcando os lugares desejados. Então você clica uma vez, ele já solta uma linha, e aí você vai clicando nos outros lugares onde você deseja adicionar pontos. Então você pode colocar pontos mais próximos, se você quiser fazer alguma curva, então você vai colocando os pontos bem próximos. Caso não, você pode colocar mais espaçados. Cada lugar que você quer que crie um ponto, você vai dando um clique, igual eu estou fazendo aqui. É só um clique, arrasta para o lugar desejado, dá outro clique e ele já vai fechando o seu polígono. Ao terminar o polígono, basta clicar com o botão direito do mouse, e ele vai aparecer aqui, essa janelinha, clica em OK, e o nosso polígono já está criado no lugar desejado. E aqui a gente consegue habilitar e desabilitar a camada. Para salvar isso daqui nessa camada aqui no nosso computador, a gente clica aqui no lápis novamente, e vai aparecer essa opção, se deseja salvar as alterações da camada, que foi o polígono que a gente desenhou. Então, a gente clica em salvar, fechar, e a camada já está salva. Indo aqui no meu computador, a camada já está salva aqui com todas as extensões do arquivo. E é importante lembrar também que se você vai mandar essa camada para alguém, esse perímetro para alguém, você precisa zipar a pasta com todas essas extensões, sem deixar nenhuma de fora, porque elas são muito importantes na hora da outra pessoa abrir o arquivo novamente. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso passo a passo de hoje.